Vamos então de música, vamos começar aqui pra gente relaxar. Obrigado viu Edna, um abraço pra todos vocês aí. O Hélida Souza vai cantar pra gente no Cidade Viva e eu quero ver o show que vocês vão fazer agora. O Hélida vem pra frente, te joga. Arrocha batera, arrocha tecladista, arrocha guitarrista ou baixista? Nem sei o que instrumento é aquilo. Guitarra. Guitarra, vai guitarra. Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E consegui o Pedro logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha Te ver errar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Nafragou com seus próprios erros Tô dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera O que foi mesmo o que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera O que foi mesmo o que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Porque eu não mudo Obrigada por estar aqui Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos E fez de mudo E acordou em desespero Nafragou com seus próprios erros Tampou os ouvidos Tampou os ouvidos Tampou os ouvidos Vai com calma, espera aí, porque foi mesmo o que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive, por pouco eu não morro Obrigado por estar em tudo Valeu! Novinha, pequenininha, mas com vozeirão, hein?